Olha só gente, novidades aqui no Japão, quem comprar um peru da sadia, o preço da etiqueta, você vai tirar 10 reais, 10 reais de desconto no peru da sadia, olha a quantidade aqui ó, 10 reais de desconto no peru da sadia agora, e ainda você ganha uma bolsa térmica, temos bastante peru aqui, então o valor da etiqueta, se marcar 45, você paga 35, se estiver marcando 55, você paga 45, é 10 reais a menos, e ainda você ganha uma bolsa térmica, peru da sadia, 10 reais a menos, agora é a promoção antes de fechar a loja, 10 reais a menos no peru da sadia, pode pegar 10 a menos no valor da etiqueta, está valendo peru sadia, 10 a menos, se estiver marcando 55, você paga 45, 10 a menos, peru sadia.